Santos tem um charme que é só dela, natureza, história, gente nas ruas É a minha cidade e o lugar pra onde eu sempre dou um jeitinho de escapar Porque ser de Santos é assim É ter tudo o que se gosta bem ali, a um passo de você Miramar Shopping, Santista como você Miramar Shopping